As comissões permanentes da Câmara de Vereadores de Guarulhos voltaram a se reunir na manhã desta quinta-feira. O trabalho foi acompanhado pelo repórter Leandro Martins. Fala, Leandro. Muito bem, irmão Reni. Para você também que acompanha aqui o Jornal da Câmara, a gente continua cobrindo as comissões aqui nesta quinta-feira. Passamos aqui pela Comissão de Constituição e Justiça mais uma vez. Ao meu lado está o presidente Marcelo Seminaldo. Hoje aqui, na verdade, muitos vetos havia aqui para serem analisados, os vetos ficaram mantidos. E um projeto que recebeu o parecer e foi o contrário, é um projeto aqui que muda alguns artigos da lei de 1990, de uma lei de 1990, com relação à questão dos fogos de artifício, a velha lei dos fogos de artifício, o projeto inteiro que por enquanto ainda não foi para frente, então a tentativa é de mudar alguns artigos aqui e recebeu o parecer contrário. Eu queria que você explicasse o que exatamente foi tentado mudar nessa lei, presidente, e por que o parecer contrário da comissão. Bom, primeiramente, é um prazer falar com você mais uma vez e com todo o público que nos acompanha. Esse projeto é um dos mais polêmicos que já apareceram nessa casa, porque fogos de artifício provocam paixões em todo mundo. Há aqueles que amam e há aqueles que odeiam. E nessa comissão a gente trata da questão da legalidade. E do ponto de vista da legalidade, a proibição na cidade não é possível, em razão de ser uma matéria privativa da União. E quem controla isso é o exército brasileiro. Então a Câmara Municipal não tem legitimidade para legislar sobre esse assunto, em que pese o ponto de vista pessoal de cada um ser contra ou de ser a favor, mas do ponto de vista da legalidade ficou claro que a gente não tem competência. Esses artigos estavam tentando alterar o que exatamente? Na verdade tenta fazer com que na cidade de Guarulhos seja proibido a comercialização, a queima de fogos, enfim, o manuseio de uma maneira geral e restrita dos fogos de artifício com estampido. Então tenta se permitir somente os fogos de artifício sem estampido. E aí aqui a gente tem problema porque, como ficou demonstrado pelos técnicos da casa, não há competência legislativa da Câmara Municipal para poder tratar desse assunto. Obrigado, Flávio. A gente, vereador, vamos devolvê-la para o Emmanuel Renin. Obrigado. Com você, Armando.